Eita, estou colocando a mesa porque as ciganas hoje vieram, elas estão aqui para trazer para vocês uma mensagem que vai aí mexer com o coração de muitos, vem chegando para a nossa estreia porque essa pessoa aqui que será revelada, fica ensaiando uma forma de se declarar para você mas será que vai ficar só no ensaio? Será que vai ter uma atitude? Vamos deixar a espiritualidade manifestar, vem chegando, vem se aproxegando, você está na nossa estreia de hoje meus amigos e amigas, na primeira leitura temos Cigana do Ouro e na segunda leitura temos Cigana do Pandeiro para ambas as tiragens teremos o nosso oráculo das letras então neste momento se concentra, firma seu pensamento e faça a sua escolha que nós vamos elevar os nossos pensamentos e pedir neste momento para que Deus interceda em nossa vida vamos elevar a nossa frequência para que essa mesa nos traga os nossos esclarecimentos porque Deus está indo na frente, abrindo as portas do sentimento e do amor em tua jornada então receba o milagre do amor em tua vida e decrete, coloca nos comentários eu decreto a vitória do amor em minha vida eu decreto a vitória do amor em minha vida e com essa certeza a gente inicia essa mesa você que se conectou com Cigana do Ouro, você é a primeira a receber essa revelação agora vou deixar Cigana do Pandeiro aqui ao lado que será a nossa segunda leitura e vamos ver juntos porque essa pessoa aqui fica ensaiando uma forma de se declarar para você autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais assim seja, assim é, e assim está decretado essa pessoa que fica ensaiando uma forma de se declarar para você já tentou, tá? ela ensaia, mas ela até mesmo já tentou mas de alguma forma pessoas próximas é como se ficassem tentando jogar areia deixa eu te falar, meu amigo e minha amiga a experiência e a vida é sua, tá? e se liga porque essas pessoas que ficam falando ah, fulaninho, ah, não combina com você não ciclaninho não sei o que pode anotar essas pessoas são apenas momentos depois lá na frente quem fica por você é você mesma então eu vejo aqui tá? uma energia de alguém que vai se declarar eu vejo um relacionamento com muita intensidade tá? realmente há uma condição que amigo vai chegar vai só alertar não vai ficar assim falando né? como se quisesse que você agisse como ele quer não eu vejo alguém de alguma forma ou você fazendo uma viagem ou essa pessoa estando em viagem e vocês se conhecendo e realmente acontecendo uma relação de muita intensidade amor de verão pode ser adequa a sua realidade mas com muita intensidade entende? e sim amigos próximos podem chegar pra você e falar cuidado cuidado pra você não se iludir cuidado pra você não se magoar e tá tudo bem mas é assim é um cuidado para com você e não aquele amigo que chega aquele fulaninho do lagartal e você sabe qual é a fama de lá não sei o que não é nesse sentido entende? é aquela pessoa que zela por você no sentido poxa amiga vocês sabem aí da condição da distância cuidado pra não se machucar vai com calma pra não se machucar é diferente o zelo do amigo que é amigo de verdade e daquele que quer só jogar areia no seu sonho e que se fosse essa pessoa no teu lugar faria igual ou até pior entende? então nesse sentido cuidado a quem você tá dando ouvido dito isso eu vejo aqui alguém é um relacionamento muito intenso muito intenso e que começa numa condição de sim conhece é muita intensidade e tem que se distanciar muito rápido há possibilidade de regresso? sim há e isso vai se seguir por um certo tempo essas idas e vindas com muita intensidade mas chega uma hora que aperta chega uma hora que o bolso coça o verão é só uma estação não é o ano todo então há também essa questão mas eu vejo ele se declarando e no que está se declarando no que essa pessoa tá se declarando ela tá sendo muito verdadeira no que está sentindo agora ela não está fazendo pensamentos de longo prazo ela está ensaiando pra se declarar e não vai ficar só no ensaio é aquela pessoa que manda aquelas mensagens é aquela pessoa que uma semana já tá dizendo eu te amo é isso tá diante de tanta intensidade vou falar que não ama não vou dizer isso porque é o que a pessoa está sentindo naquele momento mas é a intensidade daquele momento aí eu vou dizer não vivo o amor amor não tem fórmula a gente nunca sabe se você sente que é o seu lugar de estar e se deseja viver essa sensação essa relação viva a sua maneira o que a espiritualidade diz é cuidado pra não dar ouvidos a pessoas erradas e perder a chance de ser feliz agora seja realista quanto a certos fatos óbvios que aí até eu lhe digo poxa se é um relacionamento a distância você sabe as condições então cuidado pra não se magoar tem que ter aí uma maturidade por exemplo pessoas que se relacionam com cantores coloquemos assim sabe que ele vai estar sempre na estrada vai ter que atender fã uma figura pública vai ter que atender fã atender essas questões você tem um emocional pra lidar com isso entende isso é importante agora que a pessoa se declaria extremamente intensa porque é o que está sentindo no momento sim é letra inicial dessa pessoa respirar fundo sim pode ser exatamente essa energia de ser uma figura pública alguém que trabalha com muita viagem ou é caminhoneiro ou é trabalha com transportes você sabe a condição não é uma condição que lhe é enganada você não entra enganada na situação mas é entender também se há inteligência emocional para segurar o rojão letra inicial eu te conto agora respirar fundo se concentra B ah não mas é porque eu estou com uma pessoa que está recém separada ok observe os fatos veja os comportamentos não é porque a pessoa é recém separada que você não vai se relacionar não isso é criança limitante é observar como ele se porta a ser recém separado como ele lida com isso e não o fato em si porque para muita gente separar é libertação outros se separam na condição de quem sabe no futuro possamos voltar e aí é isso que você tem que analisar e se dar conta que tem inteligência emocional para isso letras B Y Z G R A e J mas sai muito forte aqui uma questão de ou é distância ou é vida pública ou trabalha com viagens nunca está presente talvez é uma pessoa que devido ao trabalho pode ser que não esteja presente em certas datas que possam ser especiais para você mas isso não quer dizer que a pessoa não vai estar presente em outros momentos então até aonde você tem inteligência emocional para levar a relação com essa pessoa porque se declarar vai não está só ensaiando vai e é uma pessoa extremamente intensa tá vive a vida mesmo com intensidade se eu amo eu amo e falo que eu amo se eu não gosto eu não gosto falo que eu não gostei e é isso tá vamos ver uma mensagem do baú cigano para você para o seu dia de hoje eu vou te trazer agora mas essa mensagem é para quem deixar o like você quer essa mensagem então deixa o like para valer para você que é a mensagem do baú cigano olha essa é uma carta rara somente pessoas especiais atiram você sabe no íntimo que possui uma espécie de sexto sentido que na verdade é seu alto grau de consciência desenvolva mais essa aptidão meditando e em breve não haverá nada que não consiga realizar cuidado com seu poder use-o sempre para o bem você não precisa de conselhos de amigos como eu disse lá naquele início uma coisa é quem zela por você outra coisa é quem quer que você comporte-se como ele deseja ou como ela deseja e aí sim use do seu sexto sentido para perceber quem é quem decreta nos comentários eu decreto a vitória de Deus em minha vida porque você será vitoriosa tá bom eu vejo muita felicidade para você independente da situação de quem vai se declarar por você ou não é o momento atual é uma situação atual pode ser que realmente isso está acontecendo mas eu não quero essa pessoa ok siga em frente sabe por que vem muita novidade em seus caminhos eu vejo aqui tá isso é um fato eu vejo você expandindo crescendo e superando obstáculos e barreiras para a sua felicidade você tem muito o que colher de bom então mantenha o sorriso no seu rosto e siga com a firmeza de que você é sim predestinada ao sucesso porque eu vejo sucesso em tua jornada tá bom e muitas reviravoltas positivas aí se prepara porque o final de ano vai ser muito movimentado e pro bem meus amigos e amigas decreta eu decreto a vitória de Deus em minha vida eu decreto a vitória de Deus em minha vida e agora a gente vai com quem se conectou exatamente com Cigana do Pandeiro vamos juntos nesse momento vamos com Cigana do Pandeiro e quem essa pessoa que fica ensaiando uma forma de se declarar pra você vamos saber respira fundo se concentra autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos guias e mentores espirituais assim seja assim é e assim está decretado vamos lá aqui aqui meu amigo e minha amiga realmente essa pessoa fica no ensaio porque a gente tem a carta que fala sobre os livros o livro fechado aquilo que ainda é sigiloso aquilo que eu ainda prefiro manter apenas pra mim pra que as outras pessoas não interfiram não tentem dar uma de cupido ou que entende ah minha amiga e minha amiga essa pessoa agora pode viver esse sentimento que tem por você que há muito ele teve essa pessoa teve que guardar só pra si ouve eu vejo aqui energia de amor platônico tá amor platônico eu vejo na verdade duas duas vertentes aqui eu vou dar as duas tá vou falar primeiro com você que não eu vou falar primeiro com a pessoa com as pessoas aqui que tiveram desentendimento com alguém tá com um ser amado tem alguém específico que você aí tá quer reatar uma relação ou vocês terminaram já um certo tempo cada um seguiu seu caminho e vocês se reencontraram numa melhor agora hoje em dia pode até ser que a pessoa casou teve filhos mas agora está solteiro e você também seguiu seu caminho profissional ou até se casou teve uma relação com outra pessoa e também terminou e vocês se reencontram agora sim essa pessoa sente borboletas no estômago ao ver você e sim ela ensai uma forma de como chamar o declarar aqui é como convidar pra ir por um lugar né como como é que será que eu vou ser interpretado tem muita dessas dúvidas vai haver ação vai outra galera que eu vejo aqui meu amigo e minha amiga vamos lá voltando a quem aqui realmente está no sigilo está aguardando pra si por que meu amigo e minha amiga pelo visto essa pessoa tem algum compromisso que ela já sabe e que ela vai ter que passar alguns meses em outro lugar entende ela já sabe pode ser por uma demanda profissional ou por um momento de vou fazer um intercâmbio um estudo vou representar uma empresa então essa pessoa sabe que vai se ausentar por um tempo do ambiente que vocês têm em comum então essa pessoa até tem a vontade de se declarar porém há certas responsabilidades e questões que precisam ser trabalhadas e desenvolvidas e sim ele pensa ela pensa ai quando eu voltar pode ser que ela já tenha conhecido alguém mais legal que eu sim mas é o risco que se paga né eu vejo essa energia aqui também ligada a alguém que quer se declarar tendo isso em vista agora deixa eu te falar alguém que você já se relacionou num passado regressando tá regressando e vocês se encontrando em um ambiente um ambiente amistoso com pessoas ao redor tá essa pessoa pode ai ter tomado um né um diluidor de filtro social coloquemos assim um copinho de cerveja um gin de fruto uma coisinha assim o que quer que seja naquele ambiente mais descontraído e tentar não é nem questão de declarar mas se você perceber que a pessoa tá falando manso tá falando cantado se encostar a cabecinha coloco no obrinho eu vejo aqui isso também mas não vai passar de um momento e nada mais tá isso eu vejo aqui então também é importante dizer a você se você ok acontecer aconteceu sem obrigação de procurar no dia seguinte também pode acontecer vai adequando a sua realidade as vertentes que estamos trazendo aqui a vocês tá bom nós temos aqui uma energia muito forte de novos começos novas oportunidades e a vontade né de querer mergulhar nessas novas chances e de alguma forma essa pessoa aqui que quer se declarar olha vê você com essa ambição do novo e pensa poxa essa pessoa não vai querer nada comigo porque ela tá em outro momento né ela não vai querer se sentir presa a mim de uma certa forma até mesmo ele se auto sabota ele eu digo essa pessoa né que ensaia se declarar se auto sabota e aí vai deixando pra depois vai deixando pra depois e acaba deixando pra depois a oportunidade de ser feliz meus amigos e amigas tem aqui tá pra vocês interessante que isso saiu muito forte na primeira mesa e sai nessa aqui também uma energia muito de independência financeira ou profissional pra vocês e vocês tendo felicidade em desfrutar de um tempo só com você pela conquista do seu fruto do seu trabalho ao mesmo tempo que cara eu gostaria muito que essa pessoa se declarasse mas a minha vida não gira em torno disso eu tenho meu tempo preenchido eu tenho minhas coisas pra fazer minhas responsabilidades legal se alguém vier se declarar mas também se não vier tô sussa a vida flui pra mim eu tô fluindo também claro eu gostaria de ter alguém mas também se não tenho com todo perdão mas é bem isso eu me basto entende então o cara ou a pessoa também tem que ter essa autossegurança e as vezes a pessoa não está nessa frequência dessa segurança entende e aí se autossabota tem essa energia aqui e perde o momento o fruto só dá no tempo certo mas não tirar do pé vai acabar caindo de podre decreta nos comentários porque a palavra tem poder eu recebo eu recebo as graças de Deus em minha vida eu recebo as graças de Deus em minha vida eu vou te trazer agora uma mensagem a letra inicial dessa pessoa todas as vertentes que trouxemos aqui tá vamos ver uma letra inicial vejo viagem entre amigos pra vocês também tá nessa mesa energia de viagem muito forte aqui pra vocês compra de passagem tá K T H W I L I O aí está meus amigos e amigas espero ter ajudado auxiliado vocês agora a gente vai aquele nosso segredinho hein falando em declaração vou trazer vou trazer pra vocês os anjos do romance com uma mensagem uma revelação pontual tá pra sua vida amorosa vamos deixar os anjos do romance falar com vocês pra você que ficou até esse momento só pra gente ter o controle que vocês estão ficando aqui até o final e a gente manter trazendo essa surpresa essa tiragem final né um bônus coloca nos comentários eu fiquei até os anjos do romance eu fiquei até os anjos do romance eu fiquei até os anjos do romance coloca aí pra gente pra gente ter esse controle essa mensagem ó você tá num momento de romance em tua vida tá você tem exalado uma energia de romance ok uma pessoa queira se declarar pra você mas eu vejo caminhos e possibilidades essa não é a única verdade em tua vida de que alguém precisa se declarar pra você eu vejo encontros eu vejo oportunidades a vida sorrindo pra você porque você está sorrindo pra ela então ela retribui então sim você tem exalado essa energia de romantismo então sinta e viva que as coisas vão acontecendo tá logo em breve meu amigo e minha amiga logo em breve um ex pode surgir aí em seus caminhos tá aqui pede que fala que é o momento de você limpar essa energia tá porque é pra frente que se anda porque se tivesse que ter sido bom já teria sido os anjos do romance falam aqui de uma energia de ex que não vem pra agregar logo em breve mas viva a energia do romance não se prenda ou não se prive pensando no que vão achar o que um ex vai achar para com isso vive a tua vida romântica tá bom flerte se permita ser cortejada se permita ser desejada tá porque é isso que você merece ser feliz quem não valorizou quando não tinha tchau tchau benção benção tá meus amigos e amigas então em essência nessa mesa os caminhos estão muito abertos para o amor então viva o amor se permita viver o amor e seja feliz porque os anjos do romance confirmam tá bom a vocês que há amor nessa jornada agradeço o seu like a sua inscrição a nossa estreia de hoje a gente se encontra já já numa próxima tiragem aqui no Clarividência online até logo tchau tchau tchau